E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje eu tô aqui com a Mayara e com a Maria, que já é de praxe, né? Aliás, faz muito tempo que a gente não grava juntas, né? Faz muito tempo. Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer um negócio finalmente diferente. Não, é quem sou eu? Não, é quem sou eu. Mas quase foi. Por aqui. Quase veio aí. Mas semana que vem tem. É. Hoje não é, mas semana que vem pode ser. Hoje a gente vai pegar alguns livros que nenhuma de nós três lemos. E a gente vai ler a sinopse e julgar os livros pela sinopse. Tipo, comentar. Se a gente leria ou não leria. Enfim, aquelas coisas de livros. A gente já separou alguns livros aqui. E vamos começar, correto? A gente não vai julgar pela capa, porque isso é feio, mas a gente vai julgar pela sinopse. Antes de mais nada, já abaixa a tela e se o botãozinho estiver vermelho, clica nele. Crica? Eu falei clica? Você falou clica? Clica nele e se inscreve no canal. Aproveita, aproveita e embala e ativa o sininho de notificação. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui na tela pra vocês. E também na descrição. Então, bora. Que isso é a intervista? Bora. Perte tempo não. Bora. Bom, eu vou começar daqui, porque o último acho que é o mais zoado, né? Eu só organizei por tamanho mesmo. Não, não zoado. Eu acho que é o mais desconhecido. Você já tá julgando o livro? Não, eu acho que ele é o mais desconhecido. Tá bom. Bom, o primeiro que a gente vai ler sinopse é... O Bosque das Coisas Perdidas é um livro de fantasia, se eu não me engano. Tem vários comentários aqui. E tem uma frase assim... Quando dorme, a floresta lhe permitirá uma passagem segura. Mas se despertada, esteja preparado para correr. Ai, é Mayombe. Quem lê o Mayombe aí pra fazer com o best? Vamos ler a sinopse, tá? Eu não faço ideia, eu acho que é um livro de fantasia. Deve ser, né? Quando a bruxa... Ih, bruxa. É, fantasia. Quando a bruxa do outro lado do lago e o garoto que desapareceu na noite da nevasca se encontraram nas profundezas do bosque de Vime. Ih, já começa muita informação que a gente não sabe. Quando a bruxa e o menino que desapareceu se encontram no negócio de Vime. Sabe quando você tá lendo um livro de fantasia e aí chega tipo assim... Não tô entendendo, bulhufas no começo. E aí você fica tipo muito perdido. Muito por isso. Aquele dos sanguisossos lá. É, você começou a ler, né? Não sei. Alguma coisa desperta na floresta. Alguma coisa sombria. Uma magia antiga. E algo mais. Hum... Que provavelmente não vão falar aqui porque, né? Spoiler. É. Nora Walker vem de uma longa linhagem de bruxas naturais. Eu amei o conceito de bruxa natural. Ela não usa... Nasceu assim. É, sem botox, sem harmonização. Tão antigas quanto o próprio bosque. Há quem diga, inclusive, que elas originaram-se dele. Com raízes nos cabelos e terra sob as unhas. Acho que isso que é o natural. Mas Nora Walker tem um segredo. Ela nasceu sem a dádiva que une as Walkers à floresta. Hum... Ela é a... Da Madrigal lá. A menina que não tem... Ah, sem poderes, sem poderes. Será que ela tem uma boa filha da mãe também? Se tiver coitada dessa Nora. O que é esse nome? A menina? Mabel. Mabel. Oliver... Oliver? Quem falou que gosta do nome Oliver? Ah, é verdade. Já quero ler o livro. Fica assistindo, inclusive. Oliver Huntsman também tem seus segredos. Desaparecido por duas semanas desde a noite da nevasca, ele é encontrado por Nora, mas suas memórias mantêm-se perdidas. Hum... Nora sabe que, com ou sem dádiva, ela é uma Walker e, portanto, pertence àquele bosque. Por isso, em noites de lua cheia, ela se esgueira entre as árvores em busca das coisas perdidas que reaparecem por ali, aquelas que só uma Walker poderia descobrir. Quando ela encontra Oliver, o garoto que desapareceu na noite da nevasca, ele falou 15 vezes que um garoto desapareceu na noite da nevasca. Entendemos. Nora sabe que ele se tornará a sua coisa perdida encontrada. Achei confuso. Como o vento que sussurra... Ai, gente, entrou umas lábios meio poéticos aqui. Como o vento que sussurra, o caminho dos dois se entrecruza enquanto a magia da floresta permeia um misterioso romance tão real quanto sobrenatural. Chato! Romance. Ai, eu gostei. Ai, eu acho que é uma fantasia, tipo... Eu acho que não tem continuação, acho que é uma coisa só. Eu acho que não também, uma coisa só, mas contida. Ih, gente, gostei. Eu leria. Eu leria também. Ai, me deu um pouco de preguiça. Maria leria também. Ah, Maria leria, sim. É que ela tá sem tempo, irmão. É, que ia ficar me enchendo o saco, que tem que ler isso daqui, ó. Ai, olha, tem o ponto de vista da Nora e do Oliver. Ai, isso é legal. Quem cresceu no fanfic, quem cresceu no fanfic tá acostumado com essa abordagem. Ai, eu gostei. Leitura fácil, ó. É, olha as letras. Tem letra grandinha. Letra grande, cada um tem dois centímetros de espaço entre a magia. É, muitas falas. Se a história for boa, esse daqui em dois dias tu mata. É, olha, gostei. Vou ler esse aqui. Agora fiquei animada. Vai ter vídeo no canal, hein? Uh, deixa ali do lado. O próximo é um livro super famoso que eu nunca lia sinopse. Eu acho que vocês também não... Ele é bem famoso no booktok. Eu também não conhecia. Ele é bem famoso que é... Imagina se eu não fosse famoso. A Biblioteca da Meia-Noite. Ele é super lindo, inclusive, ele é brilhando escuro. Gente, é Nora também o nome? Ai, galera. Isso aqui não é Kennedy. Antes, do que vocês acham que fala esse livro? De uma biblioteca que meia-noite ela fecha. E você? Biblioteca da Meia-Noite? Não, será que é uma biblioteca noturna? Eu acho que é uma biblioteca. Deve ter alguma coisa meio mágica. E a Meia-Noite, tipo, uma noite no museu. Deve ter livros que elas pensam em alguma coisa. As pessoas saem de dentro do livro. O livro fala um com o outro. É, alguma coisa assim. Pode ser? Entre a vida e a morte. Você quer mesmo deixar a Mayara ler? A Mayara foi alfabetizada de uma maneira muito lúdica. E daí ela... Ela gosta de pôr vozes, ela gosta de demorar um século pra falar uma palavra. É, ela lê com aquela velocidade. Gente, é. Então coloca aí no mais dois do YouTube. Quando você viu que ela fechou a boca, você volta pro normal. É, isso aí. Eu tô dando uma incrementada aqui, gente. Nossa, é incrível, mulher. Porque a morte é de uma biblioteca, entendeu? Vai. É muito diferente. Entre a vida e a morte existem... Vai! Desenvolva! A vida e a morte existem... Tá vendo? Totalmente diferente. Mas vamos lá. Totalmente. Aos 35 anos, Nora C é uma mulher cheia de talentos e poucas conquistas. Isso sou eu. Antes. Vendo? Ai, ai. Dez anos, né? Tô zoando, gente. Vendo pouco sentido em sua existência, ela coleciona tristezas e arrependimentos. Quando Nora se vê na biblioteca da meia-noite, ganha uma oportunidade para fazer tudo de novo. Como em um passe de mágica, os livros da biblioteca da meia-noite permitem que Nora experimente as vidas que teria vivido se tivesse tomado outras decisões. Com a ajuda de uma velha amiga, ela agora pode reverter cada uma das ações das quais se arrepende até chegar à vida real. Mas nem sempre as coisas correm como o esperado e o novo rumo que sua vida toma coloca em risco tanto a biblioteca quanto a própria Nora. Antes que o tempo acabe, ela deve responder a pergunta mais importante de todas. O que faz a vida valer a pena? Só ia clique. Amor, bom. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei muito, gente. Só ia clique. É um clique que autoajuda. Gostei. Eu gostei. Gosto pura escrever no clique. Eu achei legal, gente. Eu achei legal também. Eu leria. Aí tem capítulos com nomes... Aquário. Com nomes diferentes. Tipo, a única coisa. Ah, modos. Deve ser alguma coisa, tipo, os títulos dos livros. É, pode ser. Certo, não tem nada a ver. A gente tirou isso na cabeça. Ah, eu gostei. Eu achei muito bom. Leitura fácil. Não tem nada. Capítulos curtos. Vamos ler, daí a gente traz as nossas impressões? Vamos. Eu acho muito bom. A gente vai ler todos esses, depois a gente vai falar se a gente ia... Não, vamos reforçar que a Maralhosa não vai ler todos esses. Vamos pular fácil. Eu já tenho uma lista pra ler que eu não tô lendo. Agora a gente vai ler da Tempestade do Sul. É da série Buss... Bussola. Eu tenho Bussola. É da Britney Cherry. Colocou um... Alto Tune. Eu vou ler aqui atrás e depois eu vou ler a parte de dentro. Tá bom, vai. Tudo que Kennedy queria era fugir. Fugir de um casamento no qual não havia mais amor nem respeito. Fugir dos fantasmas que não paravam de atormentá-la. A pequena Heaven Borrow seria o lugar perfeito para recomeçar sua vida. Ela só não contava que iria cair nos braços do Bad Boy da Cidade. Ah, foi isso. Eu leria. No Bad Boy da Cidade, logo de cara. E o pior, havia algo muito familiar naquele tal de Jax. Juntos, eles acabam descobrindo que são muito mais que duas almas atormentadas em busca de redenção. Um segundo que eu vou dar a parte de dentro, pessoal. Nossa, parece muito bom, na verdade, né? É, mas bom. Kennedy Lost, que ela é perdida, entendeu? Então o nome dela diz isso. Sempre foi uma jovem, forte, sonhadora e corajosa. Seu sonho de menina era se tornar escritora. Ela queria colocar em papel cada palavra importante e incomum que seu melhor amigo havia lhe ensinado quando eram adolescentes. Desejava, com aquelas palavras, contar histórias inspiradoras, enredos que levassem alegria ao coração de cada leitor. Ai, isso é bem puxado. Porém, o destino não foi nada generoso ao escolher as palavras que contariam a sua história. Anos mais tarde, sem a companhia dos amigos e presa em um casamento fracassado e sem amor, cheio de traumas e mágoas, a única opção de Kennedy era fugir. Só assim ela conseguiria se livrar das dores irreparáveis de uma tragédia. E é na pequena Heaven Bow que ela busca um recomeço. Nossa, o nome de, sabe, tipo, aqueles filmes de Natal que a menina vai pro interior. Tipo, é muito sério. É, não, né? Ao lado da irmã, Kennedy acredita que finalmente está em paz para passar por seu processo de cura. Ela só não imaginava que lá acabaria reencontrando seu grande amigo de infância, Jackson Kilter. E, logo de cara, Kennedy faz uma chocante descoberta. O menino meigo e quieto que havia feito suas temporadas no acampamento de verão, muito felizes, agora era o bad boy da cidade. Um homem frio. Ai, ai, sim. Mas com um passado sombrio. É o Alex de Cien. É, mas não é o Enem is two lovers, né? Então aí já... Não, mas já começa aquela coisa, sofria, sabe? Sofria, então agora sofria. Essa é a Mariana, péssima. Mas por trás de toda aquela pose de durão, existe um enorme coração que já sofreu muito. Então, quando o passado dos dois volta para assombrá-los, eles se dão conta de que, para superar seus traumas, precisam encarar de frente a tempestade que os espera. Que vem do sul, meu amor. Igual a Beyoncé. E ainda tem Luzes do Leste, Ondas do Oeste e Estrelas do Norte, que eu acho que deve ser um casal para cada, né? De norte a sul, de leste. Ai, ó, ficou, né? Pontos de Vista, Kennedy, Jax. Temos pontos de vista dos dois. Parece ser bom, achei. Achei bem cara de... Eu achei bem fique também. É, mas não me pegou muito, não. É que quando eu li a parte de trás, eu achei mais interessante do que quando eu li a parte de dentro. Eu acho assim, quando eu comprei esse livro, eu vi várias frases dentro do livro, assim, sabe? E aí que isso me pegou. Tem umas frases boas dentro do livro. Não, a gente no livro tem frase, né? Ah, vai, Cadê. Não, mas é que tem umas frases, tipo, realmente... Deixa eu pegar uma para ler, aleatório. Não, aí você pega o spoiler e já era. Não, eu vou pegar o spoiler. Aqui, ó. Como? Como você entende? Frase de hoje. Nossa, já... Péssimo. Péssimo, vai! O próximo que a gente... Eu não sei... Eu vou ler, obviamente, esse livro, mas vocês eu não sei. Eu achei bem sua cara, Maria Luísa, quando a gente começou a ler. É, Maria Luísa, essa é sua cara. Eu quero ler esse último, hein? Só pela capa, já não. O último é um livro que estava, tipo, super esquecido na minha estante. Inclusive, ele nem era meu. Eu peguei da chácara. Ih, roubou o livro! A chácara da minha família, que tinha um monte de livro lá. Ninguém lia e eu peguei tudo e trouxe aqui pra cá. Olha os parentes vendo o vídeo agora. Trombadinho, né? Eles sabem. É família rosa do céu. E o último é, tipo, o mais bizarro, que eu acho que ninguém ouviu falar realmente, assim, né? Eu vou ler o último. Vocês podem ler esses dez, porque eu vou ler o último. Tá bom. O livro que a gente vai ler agora é Os Quatro Ventos, da Christine Hanna. É uma ficção, se eu não me engano. Eu vi que ele estava sendo bastante bem falado, assim. Então, vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Texas, 1921. Já se situa, já se ambientaliza. 1921. Pós-guerra. Passada grande guerra. Você viu? Uma nova era de abundância. Parece surgir no horizonte. Vem, 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 abundância. Vem, abundância. Vai vindo. Ai, tá abundante. Meu Deus. Mas, para Elsa Wolcott, considerada velha demais para se casar numa época em que o matrimônio é a única opção das mulheres. O futuro parece sombrio. O futuro parece sombrio. De todos nós, né? Tá difícil. Até a noite em que conhece Rafe Martinelli e decide mudar o rumo de sua vida. Com sua reputação arruinada, ela acaba tendo que se unir a um homem que mal conhece. Eita. 13 anos depois, o mundo é bem diferente. Milhões estão desempregados devido à grande depressão e à seca que devasta as grandes planícies. Dizimando plantações e provocando tempestades de areia. Gostei desse livro que é bem histórico. É história, geografia. Bem histórico. Tudo está morrendo na fazenda Martinelli. Inclusive, o casamento de Elsa e Rafe. Hum, achei que ele era o homem aqui. E cada novo dia é uma batalha pela sobrevivência. Nesse momento incerto, ela precisa fazer uma escolha angustiante. Lutar pela terra que ama ou deixar tudo e partir para o oeste. Rumo ao desconhecido em busca de uma vida melhor para a família. Com o estilo apaixonante de Christian Hannah, Os Quatro Ventos é uma história sobre resiliência e a força do espírito humano para sobreviver à adversidade. Vista pelos olhos de uma mulher cujo sacrifício... Sacrifício. Cujo sacrifício e cuja coragem representam toda uma geração. Ah, eu gostei. Achei diferente do de tudo que eu já li. Eu achei diferente, mas não me deu um monte de ler, gente. É, eu acho que é para quem está passando por um homem difícil. É, eu estou legal. Num casamento. A gente vai falar muito sobre isso. É, eu acho que é um livro mais denso. Cabeça. Denso, mais intenso. Eu acho que, por exemplo, sua mãe teria uma outra visão desse livro. Pode ser, pode ser. Pode ser que ela gostaria mais. Não estou falando que tem problema com o casamento. Mas estou falando que... Mãe, a Mayara. Não, pelo amor de Deus. A Mayara, você tem algo a dizer? É uma imagem aqui. Sei lá. A Mayara, depois a gente vê a foto. Figuras. Para quem gosta de legibir. A gente vai ler agora esse aqui, ó. Inspeção. Que é um livro que eu tenho aqui. Ele é meio de suspense. Eu acho que estava na minha parte de suspense ali. Vamos ver. Às vezes, o que existe atrás de uma porta pode libertar ou matar você. Até onde vai sua curiosidade? Matar você. Bem Sorocabana. Matar você. Ela é texana. Vai ser. Vai de bioma. Rapazes e garotas estão sendo criados em escolas separadas, dedicadas à formação de gêmeos. Um grupo não sabe da existência do outro. Até agora. Uma vibe meio Maze Runner. É, gostei. Tem de lá, Brian? Deve ter. No alto de uma torre embrenhada em uma floresta isolada do restante do mundo, temos Jay. É Jota, mas como eu sou bilíngue, né? Eu falo Jay. Ah, tá. Ele é um dos 26 rapazes de um internato que tem como objetivo a formação de prodígios em arte, ciências e atletismo. Até hoje, Jay só teve contato com as outras pessoas que vivem ali. Os colegas são sua única família e todos acreditam ser filhos do fundador da escola. A vida acadêmica é tudo o que conhecem e tudo o que lhes é permitido conhecer. Mas Jay suspeita da existência de algo mais fora dali, para além da torre em que vive, algo que não querem que ele veja. É então que começa a se questionar qual o verdadeiro propósito daquele lugar, porque os alunos não podem sair. Ah, que história chata. E que segredos do país está escondendo deles. Enquanto isso, do outro lado da floresta, em um internato muito parecido com o DJ, uma jovem chamada Kay, que é K, meu papo Kay. Ah, minha mãe, Kátia Jacema. Vem se fazendo as mesmas perguntas. Ao investigar os mistérios por trás de suas estranhas escolas, talvez os dois acabem descobrindo algo que não deveriam. Ah, eu achei um pobre esse sinal, você não leria. Eu acho que você achou um pobre porque a Mayara estava lendo muito devagar, daí até eu perdi um rumo também. É moto. Não, não, não. É, a gente tem que valorizar. Eu leria. Eu não. Ah, você só gosta de um monte de sinal. Eu acho que eu leria, mas assim, eu sei que parece ter uma caixa meio... Uma caixa, eu li caixa, eu falei caixa. Mas parece ter uma vibe meio adolescente. Eu acho que uma caixa meio distópica, meio. Adolescente, você acha? Eu acho que tem uma cara meio distópica também. Só que eu acho que deve ser tipo... Pônico. Sei lá. Eu vou ler, depois eu conto. Eu gostei. Tá. O último que a gente vai ler é aquele que, inclusive, sei lá. Ele... Ele estava lá na minha chácara, eu peguei, não sei de quem que era. Se chama O Bobo da Rainha, da Filipa Gregori. Eu não conheço. É isso que eu ia falar agora. A autora de A Irmã de Ana Bolena é a sua. É pra você, Maria. Gente, ó. Gente, é pra Maria. A Maria Luisa ama o filme da Ana Bolena. É o único filme que ela assiste. É o único. Ela só assiste a gente pra assistir a Ana Bolena. Pra quem não sabe, eu sou misturada por Ana Bolena. Aliás, pra dinastia Tudor e Henrique VIII no geral. É sobre isso. Leia, leia, leia pra gente. Vamos lá. Com intenção. Em um tempo no qual inocentes eram queimados como hereges, trair a coroa era desafiar a morte. Eu leria. Já deu. É só a cara. É, pois é. Na traiçoeira corte dos Tudor, tá vendo? Do século XVI, a judia Hannah encontra uma maneira de ser refugiada na Inquisição. Enviada como bobo santo pelo ordiloso Robert Dudley. Ah, o Dudley é conhecido. É. Para espionar a princesa Mary, é porque são personagens de verdade, entendeu? Essa judia, provavelmente não. Mas o Dudley e a princesa Mary sim. Ela se vê envolvida na rivalidade entre as herdeiras do trono, que se desenrola em um palco de conflitos e paixões. Cada uma lutará com todas as forças pela coroa, mas Elizabeth não cometerá os mesmos erros que a mãe, Ana Bolema. Que não é, Rony. Mentira, foi degolado. Em uma corte onde as mentiras são peças de um jogo arriscado, apenas o bobo pode falar sinceramente. Nesses tempos perigosos, uma mulher precisa escolher entre ambição e amor. Ela é o bobo? É. Eu vou ler a parte dela. Fugindo da Inquisição, hoje em dia, a Hannah chega ao Palácio Winterhall e ingressa na corte dos Tudor, onde a conspiração espreita a cada mesura. Eu acho que ela é o bobo. A serviço do belo Robert Dudley, a jovem que possui o dom da premonição... Ah, ela é tipo Nostradamus, assim. É enviada como bobo santo... Mas ela é o bobo? É. Ela é enviada como bobo santo para espionar a princesa Mary, herdeira esquecida do rei Eduardo. Em vez da temida tirana, Hannah encontra uma mulher ansiosa pela chance de usar a coroa e motivada pelo desejo fatal de fazer seu povo reaver a verdadeira fé. Enquanto a irmã Elizabeth observa atentamente seus erros e reza por sua morte. Dividida entre a paixão por Dudley e o dever familiar, estasiada com os próprios donos e a prensiva em relação ao desconhecido, Hannah deve encontrar um caminho para atravessar esses tempos perigosos, os quais é ao mesmo tempo testemunha e artífice. Tempos em que professar a religião errada era uma sentença de morte. Ciência e magia eram uma única arte e o amor verdadeiro era um privilégio de poucos. Eu, óbvio, que eu leria isso. Nossa, eu gostei, não achei ruim. Achei legal, mas tem uma vibe, tipo assim, diferente. Eu acho que se você... Por exemplo, a Maria conhece mais esse universo que eu, acho que pra ela vai ser muito legal pra mim. Esse universo é ótimo. Ela estudou mais histórias que eu conheço melhor. Não, mãe, amor, eu sou obrigada a saber da história da Inglaterra. Ah, gente, eu gostei. Eu gosto desses grandões, assim, sabe? Tipo, cheio de pôr. Quem viu Rain vai gostar. Rain on me. Eu gostei, achei legal. Eu leria também. A Maria Luísa, acho que pode ler. Já. Eu leria. Mas depois, se alguém lê, se fala assim, cara, é bom. Aí eu falo assim, mas eu vou me perder um pouco, porque você não sabe a linhagem. Não vai se perder. Ah, então tá bom. Não, mas claramente acho que só vai se perder. Não, explica aí. Porque com certeza ninguém... São pouquíssimas pessoas que sabem. Sim. E a Maria Luísa se incluiu nesses 10%. Eu não tenho uma porcentagem, né? Não seria tão prepotente. Eu gostei, gente. Achei legal. E esses foram os livros que a gente leu. As sinopse. Vocês ficaram felizes? Estão felizes? Muito. Elas já me xingaram que a gente ia fazer um Quem Sou Eu de Acotar. Ninguém quis fazer um Quem Sou Eu de Acotar. Ninguém falou que era de Acotar. É que eu tava pensando que era de Acotar. Mas você não falou em nenhum momento que era Acotar. Mas a mãe já acabou. Acabaram as personagens de Acotar. Não acabaram. Não acabaram. Todo dia eu recebo mensagem. Faz Quem Sou Eu de Acotar. Ai, vem você gravar com ela. Faz Quem Sou Eu de Acotar. Faz Quem Sou Eu de Acotar. E eu fico assim, vou fazer. Mas a Maria Luísa é um pincher. Se a gente fala Quem Sou Eu de Acotar é a Maria Luísa Rosna. É verdade. A gente já deu Acotar. E é isso. Então vocês vão ter que ler outras coisas também. A Maria, eu leio. Eu vou voltar pra faculdade semana que vem. Nossa, a Maria Luísa sabe muito... A Maria vai ser perdada. Vai. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários qual desses livros você ficou com vontade de ler. Qual que você já conhece e pode falar pra gente que é bom. Alguém já leu o da Rainha? É. Quem já leu o da... O Bobo da Rainha? Conta pra gente aqui nos comentários que a gente quer saber se é bom, se não é. Se vale a pena. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, pode ser que você goste dessa playlist aqui nossa. Com outros vídeos nossos também. Ou você pode assistir o meu vídeo mais recente aqui no canal, que é esse aqui em cima. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!